Fala galera, tudo bem aqui com vocês? Eu tô tendo mais um vídeo aqui de Gwen Galera, dessa vez não vamos fazer uma gameplay não Eu vou tá mostrando Eu sei que todas as vezes eu jogo Gwen Mas eu vou tá mostrando todas as formas de matar a Gwen Porque vocês devem não tá percebendo quais são as formas E também tem só uma brincadeira E também que você pode fingir que deve ter matado ela Não, a segunda A segunda também é pra fingir que você deve ter matado ela Galera, e se vocês gostarem tanto desse vídeo Não se esquece de se inscrever no meu canal E compartilhar aí com seus amigos E também compartilhar esse vídeo também com seus amigos, tá bom? E também eu vou tá mostrando duas formas de matar a aranha da Gwen, tá bom? Então vamos lá A primeira Matar a Gwen com os tranquilizantes Não sei Então eu vou chamar isso de isenção do veneno Porque não existe uma pessoa que morre e dorme É boa essa forma de matar a Gwen Porque não existe uma pessoa que desaparece Se ela tá dormindo, né? Porque a Gwen devia estar dormindo, não? Ela não podia dar já pra você quando a gente jogasse isso Agora vamos pra... Pela... Pela primeira brincadeira A brincadeira é... Cortar o pescoço da Gwen Eu já volto, tá bom, galera? Agora, galera Agora podemos cortar a cabeça dela Tá bom? Mas não sai a cabeça É uma brincadeira, entendeu? Vamos nessa Não, Gwen Você tem que mirar aí Não De novo, galera Eu já volto Eu consegui, galera Finalmente Demorou tanto Eu vou mostrar aqui A brincadeira Tá pronto, galera? Em dois Dois Um Vai Corta Corta de novo 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 E corta de novo Ah, meu Deus Que foi Agora a última Última Agora a outra coisa de matar Cogelada Quando ela vier ali Ela vai se cogerar Vocês devem ter visto isso Naquele outro vídeo Mas É pra mostrar as formas Como de matar ela Anda bem Pelo menos Pelo menos peguei a cabeça dela Peguei a cabeça Congelou Agora a outra brincadeira Agora a outra brincadeira Deixar ela cair Eu já volto Ela tá vindo Ela tá vindo Quando ela me ver Ela vai congelar Ela vai se congelar Ela vai se congelar Conchegou Olha, caramba Eu ia derrubar ela Mas vamos derrubar o corpo dela Outra coisa Levar um tiro Não, velho Não, velho Eu já batigo, não Deixar ela presa Vamos prender ela De novo Aí eu vou tentar Montar a arma Aí eu vou mostrar O modo de matar Contigo Acho que ela tá vindo Sobre a tacar Vai demorar um pouco Eu já volto Ela tá vindo, né? Isso aí Ela vai morrer Isso que chama de matar É, é só isso Só esperar ela morrer Pronto Agora é com o tiro Antes dos minutos Morreu Pronto Já podemos dar um tiro Nela agora Já podemos dar 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 Pega Vem, Lupa Agora com gasolina Gasolina Pronto Já consegui A gasolina Não demorou tanto não Saber onde fala Tá pronto, galera Em dois Dois Um Vai Isso aí Outra maneira de matar ela Próxima Com carro Vai demorar muito Pronto, galera Já consegui matar Todas as partes do carro Pra conseguir pegar todas as partes Descer no meio Quando ela vier Eu ativa logo Depois Bum Eu boto Pra ela Pra dar um game Onze Pra ela Pra dar um game Onze Pra gente Com o carro Agora veja Não é verdade Eu coloquei no modo fácil Pra poder Deixar um pouquinho Vento Oxe Nada bem Quando ela falar Quando ela falar Uma coisa Eu boto pra ir Louco Ela Aí É pior Te peguei Eu sempre quis fazer isso Mas que é só isso, galera Então, galera Eu sei que eu devia ter mostrado A parte da aranha E a mais Bom Vou te explicar Vou explicar Pra vocês Com Quais são duas formas Primeiro Se matar Com uma arma Segundo Se matar Com gasolina Mas tem Que atirar Na gasolina Pra poder Matar Então Fui Adeus Se vocês não Veram os vídeos Que eu dei hoje Vai estar aparecendo Até o final Um pra vocês Tá bom Tchau 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 Tchau